Como é habitual, no princípio de janeiro fazem o Cantar os Reis uma tradição bem portuguesa. O mesmo aconteceu na Casa dos Açores do Ontário. Gente a nossa teve presente e a reportagem é do Mátio Correia. O Grupo Folclórico Perlas do Atlântico organizou a Festa do Cantar dos Reis na Casa dos Açores em Toronto. Com a casa cheia houve o jantar que incluiu chicharros fritos e arroz doce para todos os presentes. Durante o jantar houve algumas atuações artísticas, tais como o balé por a jovem Ashley Maia e canção por Porfírio Ribeiro. Vários grupos musicais da comunidade participaram nessa Festa dos Reis iniciando com o grupo de concertinas do Arsenal Domingo de Toronto. O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções populares. O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de cantar e concertinas dos amigos do Mingo cantaram alguns reis à moda do Norte. O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de Para fechar a noite do Cantar dos Reis, o grupo Pérolas do Atlântico cantou vários temas à moda dos Açores. O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de O grupo de amizade da Ribeira Quente também participou com as suas canções de Tanto xixarro, obviamente que toda a gente teve um bom tempo naquele dia que celebraram os reis na casa dos Açores Parabéns a todos e um feliz ano novo a todos os elementos que fizeram parte destes reis do Cantar dos Reis Assim como também a direção e os sócios da casa dos Açores do Ontário E todos, vamos lá, todos os açorianos, madeirenses e portugueses Feliz ano novo, fica feito e dito para o resto do ano, não é? Vamos agora continuar com o programa de gente da nossa Depois destes bons conselhos dos nossos patrocinadores Tchau